Música Sabe aquele smartphone preparado para todas as situações? Trouxe aqui para o canal, mano, ó Ulefone Armor 2 Um robusto dispositivo Preparado para aquelas pessoas que gostam de fazer muitas aventuras A gente vai fazer agora o unboxing As primeiras impressões desse smartphone E fazer alguns testes para saber se ele é realmente Robusto e resistente Vamos lá Música Pois bem, pessoal, aqui está um smartphone duro na queda Um smartphone robustão Um dispositivo voltado para a galera que pratica muito esporte E que quer colocar o smartphone em situações de alta periculosidade Seja lá na neve, na lama Qualquer situação, esse dispositivo é feito justamente para isso Ele ainda vem com essa sacolinha, ó Vem junto com o kit de compra Que é para você colocar ele e levar para onde quiser É definitivamente um dispositivo voltado para a galera que faz muitas aventuras E essa sacolinha é bem interessante Mas agora vamos abrir a caixa para ver o que é que de fato interessa a nós Pois bem, agora vamos abrir essa caixa Não está lacrado, olha só Aqui está o robustão Mano, que celular Que dispositivo diferentão Olha isso, pessoal Vocês já viram coisa igual? Pois bem, posso ver aqui, podemos ver dois parafusos aqui Que você vai precisar com a chavinha que vem nele Para tirar e colocar o SIM, o cartão de memória Seja lá o que for Aqui está o seu sensor de câmera Flash Dual Tone E os parafusos aqui Porque ele precisa dessa proteção Porque ele é resistente a choques, a quedas Como está descrito aqui em sua caixa Ele tem a certificação IP68 Que permite você subir e medir o dispositivo debaixo d'água Por longo período E por uma profundidade aproximada de um metro a um metro e meio E também ele é a prova de choque Por isso ele tem esse design robustão Para aguentar porrada, pessoal A gente vai fazer alguns testes daqui a pouco E vamos logo tirar essa película aqui Para deixar ele mais elegante Agora sim, o dispositivo ficou melhor de se ver, né? Pois bem, vamos ver o que é que vem mais aqui dentro da sua caixa Muito importante Ó, como eu falei Aqui a chavinha para você tirar essa parte traseira aqui Já já a gente vai fazer isso para mostrar a vocês Demonstrar a vocês como é que funciona Aqui o seu cabo USB tipo C O adaptador para fone de ouvido Porque ele não tem entrada para fone de ouvido Agora está na moda, né? Todos os fabricantes estão fazendo isso Ó, ainda vem com um adaptadorzinho Micro USB Ou USB tipo C para micro USB Aqui o seu carregador rápido Ele tem uma bateria bem robusta De 4.700 mAh Aqui está alguns detalhes, né? De suas características Como eu falei, IP68 a certificação O processador MediaTek LUP25 Octa-core com 8 núcleos Sensor de pressão digitais Tela de 5 polegadas Porque ele tem que ter uma tela pequena Por causa da sua robustez Porque imagina se essa tela fosse 5.5 polegadas O aparelho seria gigante E já vem com Android 7.0 E vem com alguns aplicativos extras Para fazer medição de várias coisas A gente vai mostrar isso já já Aqui estão os seus guias rápidos E manuais de instruções em inglês O que é muito interessante Pois bem, pessoal Tudo guardadinho aqui Tudo separadinho Agora vamos mostrar um pouco Das suas características Seu design, construção As portas usuais Aqui vemos logo uma notificação aqui Já em ação, em atividade Sua câmera frontal Na parte inferior Temos aqui a entrada USB tipo C E essa proteçãozinha Para não entrar água Não deixar entrar água E na sua parte traseira Como eu falei Aqui vamos remover aqui Para a gente demonstrar a vocês O que é que você vai colocar Aqui nessa parte aqui E por que ele vem Essa chavinha aqui Pois bem, removendo agora O legal é que esses parafusos aqui Não saem facilmente Para você não perder ele Olha só Ficam presos Você consegue remover Mas eles ficam presos aqui Justamente para você não acabar Perdendo esses parafusos E aqui está A sua entrada Para cartão de memória A entrada chip 1 E chip 2 Vamos colocar de volta Aperte bem esses parafusos Porque se você colocar ele Em situações que ele vai entrar água Para você não acabar Perdendo o celular Pois bem Aqui está os seus alto-falantes Sessor de câmera Como eu falei Os parafusos aqui Rapaz Esse dispositivo realmente Tem um design bem robustão Como vocês podem ver Aqui na lateral pessoal Podemos ver também A tecla dedicada Para bloquear e desbloquear A tela Que funciona também Como o botão Liga e desliga O botão dedicado Para PTT Que é o botão Que você vai utilizar Para fazer chamadas Tipo PTT Tipo rádio E aqui Uma tecla dedicada Para câmera também Pois você vai precisar Desse botão Para capturar fotos Debaixo d'água O Ulefone Afirma que você consegue Usar o dispositivo Debaixo d'água A tela sensível Você não vai conseguir Utilizar Mas o botão Você consegue usar Tranquilamente Aqui está o seu botão Home Que na verdade Não é o botão Force Touch Que também funciona Como sensor de impressões digitais Olha só Não é um dos mais rápidos Mas cumpre bem O seu papel aí Essa é a interface de usuário Pouquíssimas modificações Como a gente pode ver Acesse nas configurações Podemos perceber Que é a versão Android 7.0 E não 7.1.1 Infelizmente Tem pouquíssimas modificações A central de notificações Tem pouquíssimas modificações Na verdade Eu não vejo aqui Não consigo perceber Nenhuma modificação Pela fabricante De forma geral É um dispositivo bem interessante Bem diferentão Imagina você Na rua Com um dispositivo desse Vai chamar muita atenção É um dispositivo Bem bacana Vamos agora Dar uma experimentada Em sua câmera Câmera frontal Câmera principal Capturar algumas fotos aqui Para a gente ter uma ideia Do que esperar Pois bem O seu sensor traseiro É de 16 megapixels E o sensor frontal É de 5 megapixels Se eu não me engano Essa câmera Não tem nada de mais São lentes Fabricadas pela própria Google Fone Então você não vai encontrar Nada de mais Podemos ver aqui Que é uma câmera simples Deixa eu acessar aqui A galeria Que na verdade Não tem galeria Você vai acessar o Google Fotos Para visualizar as imagens Que eu acabei de capturar Como por exemplo Aqui Está vendo Nada de mais Não é um dispositivo Com as melhores Fotografias Cara Eu realmente Não gostei tanto Assim do resultado Mas infelizmente Esse não é o foco Do dispositivo Ele é realmente Voltado para Aguentar porrada É um dispositivo Duro na queda Então você não vai encontrar Um processador Com o melhor desempenho Você não vai encontrar Aqui Os melhores Os melhores sensores De câmera Pessoal Eu já havia testado Esse alto-falante Aqui Cara E é muito eficiente Esses alto-falantes Aqui Realmente Eu gostei bastante Então vamos experimentar Para eu mostrar para vocês Que eu não estava mentindo Quando falava Do alto-falante Desse smartphone Tá aí Tá aí Um alto-falante Um alto-falante bem eficiente Como vocês podem ter visto Deixa eu mostrar aqui Para vocês Que essa notificação Aqui do aplicativo Zelo Esse aplicativo Que funciona como rádio Que funciona como PTT Que você vai utilizar Vai configurar a conta Para utilizar Esse botão aqui O dedicado PTT Como eu disse Eu nem mostrei aqui Os botões laterais Controle volume Volume mais volume menos E o botão SOS Que você pode definir Alguns contatos De emergência Caso você esteja Em uma situação Onde tem um sinal De operador Aí ele vai emitir Uma mensagem Para Tipo uma chamada De socorro Agora como poderia faltar O teste De submersão Na água Então aqui tem água Olha só Pessoal Vou submergir o dispositivo Tá tudo tapadinho aqui Na verdade Só tem essa proteção Aqui na parte inferior Para você proteger Para não deixar entrar água Então é só isso Então é só nessa parte aqui Que você tem que se preocupar E olhar Para ver se Tá bem protegido Então vamos submergir O dispositivo Como eu falei Nenhum dispositivo Que é a prova d'água Você consegue Mexer nele Debaixo d'água Olha só Aqui você não consegue Mexer nada Debaixo d'água Você não consegue mesmo Para usar a câmera Você tem que ativar A câmera primeiro Pois bem Depois da câmera ativada Você coloca debaixo d'água E aí pode capturar Algumas fotos Só que Tá meio bugadinho Quando você coloca Na câmera E coloca debaixo d'água A câmera fecha Olha só O que é que tá acontecendo Eu realmente não sei O que é que está acontecendo Olha a bolinha subindo É Não Não tá subindo não Foi impressão minha Tá aí o dispositivo Você não consegue Mexer debaixo d'água Isso todo mundo já sabe Né Realmente você não consegue Agora Eu precisaria Tá numa piscina Para de fato Experimentar essa câmera E ver se eu consigo Capturar fotos Debaixo d'água Com esse dispositivo Mas esse aqui Não é a intenção dele É um dispositivo Voltado Para a galera Que pratica muito esporte Que faz muitas aventuras Esse é o foco Desse dispositivo Pois bem Tirei d'água Sequei um pouco O sensor aqui Não vai funcionar muito bem Então vou ter que usar aqui O modo tradicional Ponto Desbloqueei Esse negócio aqui Essa notificação Nesse aplicativo Enquanto você não configurar A notificação Fica aqui pertinente Você pode desativar Ou tentar Desativar Esse aplicativo Para não ficar Notificando sempre Mas ele é essencial Para esse dispositivo Para você usar A funcionalidade rádio Ok pessoal Então agora ele está funcionando Tirei da água Porque quando está Sob pressão d'água Você não consegue Mexer nele Debaixo d'água É só depois que você remove Tira um pouquinho Do excesso de água E aí você consegue Mexer tranquilamente O botão de câmera Aqui funcionando Para ativar a câmera Você tem que clicar E pressionar Até a câmera Ser ativada Como vocês podem ver E a partir daí Você pode usar Tanto o botão dedicado Quanto o botão Volume mais Volume menos Para capturar fotos Aí faz com que O botão dedicado Para a câmera Não seja tão necessário Mas enfim Pois bem pessoal Esse smartphone Também vem recheado De várias ferramentas Em um único aplicativo Esse aqui É o Outdoor Tool Que é várias ferramentas Medidor de som Bússola Lanterna Medidor de batimentos cardíacos Esse aqui funciona Mais ou menos assim Você coloca aqui O dedo na câmera Dá o Starts aqui E ele vai medir Os seus batimentos cardíacos Deixa eu ver Se meu coração Está acelerado Ou está de boa Está aí 60 Estou tranquilão Como vocês podem ver Enfim pessoal Ele tem várias outras ferramentas Não vou ficar me prendendo Muito nesse detalhe aqui não Mas fica aí Destacado para vocês Saberem que Esse dispositivo Vem recheado Dessas ferramentas Vale lembrar pessoal Que esse dispositivo Também tem 6 GB de memória RAM Então é memória RAM Para dar e vender 64 GB de armazenamento Tem a possibilidade De expandir ainda O processador dele Como eu falei É da MediaTek É o Helio P25 De 2.6 GHz Desempenho também aqui Não vai faltar Claro Alguns jogos Pode dar alguns lagzinhos Por causa de otimização Muitas vezes Nem é por causa do hardware Do dispositivo E sim pela otimização Do aplicativo Então nem sempre O hardware do dispositivo Tem culpa De alguns jogos Não rodar muito bem Tá aí uma boa opção pessoal O Nokia 3310 Do futuro Um smartphone Bem robustão Bem chamativo Bem diferentão Tá custando aproximadamente R$800 Aproximadamente Na loja Gearbest Que foi a loja Que nos forneceu Eu paguei de taxa Aproximadamente R$200 Fique você sabendo Que você tem a opção De pagar essa taxa Tanto no boleto bancário Quanto no cartão de crédito Então a Receita Federal Facilitou aí pra gente Você não é obrigado Ter os R$200 Ali em mãos Pra pagar nos correios E retirar o dispositivo E você pode pagar essa taxa Através do site dos correios Tanto no boleto Quanto no cartão de crédito Já facilita muito aí Então pessoal Vou ficando por aqui Quem gostou do vídeo Não esquece Pelo amor de Deus Já pra dar aquele like Pra fortalecer Pra que o YouTube Possa recomendar esse vídeo Pra mais pessoas visualizarem Então vou ficando por aqui Um abraço E até a próxima E até a próxima